Eu vou me jogar daqui, papai! Hã? Bebê-arônia, meu carro quebrou e desapareceu! Eu vou me jogar daqui, porque eu não tenho carro, papai! Eu também não, meu carro acabou de sumir, filho, mas você não precisa pular da ponte, fica tranquilo, vai dar tudo certo, filho! Me segura, me segura, me segura! Ainda bem que você amorteceu a queda, papai! Sim, filho, graças a Deus, olha só, filho! Não machuca meu pai, não, rapaz, não machuca meu pai, não! Ah! Papai! Filho, olha só! Não, 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 não! Ai, papai, eu fui atropelhado! Olha só, filho, eu hoje tô querendo um veículo um pouco diferente do convencional! E eu já tive um... Ih, rapaz, papai! Não, salve o seu filho, salve o seu filho, salve o seu filho! Toma! Papai, a gente poderia ir no posto de gasolina comprar jujubas, né, pra ver pelo menos se eu fico um pouco mais feliz! Sim, filho, mas a gente tem que pensar em alguma forma, porque lembra que você tava querendo brincar de corrida, mas a gente não quer correr com carros, a gente quer um veículo diferenciado! É, a gente vai correr com veículos diferenciados! E eu vou soltar aqui também! Pronto, subi aqui, cadê meu papai? Tô nas costas, filho! Nós conseguimos chegar no posto de gasolina aqui, a gente vai tentar arrumar algum veículo super diferente... Ah! Papai, um gato! Um gato! Um gato! O que que eu... Olha pra direita, olha pra direita, tem veículos diferenciados, papai! Que veículo é aquele ali, filho? Parece um... Fugitinha! Ó, conforme a gente vai chegando perto, o gato meia mais alto, quer ver? Tá parecendo o vereador, aquele gato louco, sabe? Olha, papai, se chegar mais perto, ele vai gritar, quer ver? Quer ver? Viu, papai? Não, chega perto dele! Olha só, vamos chegar por trás aqui! Eu acho que os carros são dele! Sim, os carros são dele, a gente vai ter que chegar por trás aqui e roubar os carros dele, o que você acha? Ah, eu já sei! Você pode pegar um lá pra testar daí, papai! Deixa eu pegar um pra testar aqui, calma! Antes de empurrar ele aqui! Deixa eu ver! Antes de empurrar o gato! Pega, pega! Meu pai vai conseguir pegar! Peguei um! Nossa, super legal! Olha o que eu sei fazer! Não, filho, a gente precisa de mais! A pap... Tá prelo, papai! Ai, meu Deus! Já foi, filho! Já foi, já foi, já foi! Olha, filho! Ele parou! Conseguimos esse veículo novo! Eu não consigo jogar! É meu, é meu, é meu! Me dá, papai! Me dá, me dá, me dá, me dá! Não! A gente vai ter que conseguir um pra mim, papai! Aonde será que nós vamos conseguir outro veículo desse? Gatos tem esse veículo! A gente deve ir num lugar onde tem muitos gatos! Estou recebendo uma ligação! Alô? Ok! Ah, entendido! A nossa perfeita estava precisando disso mesmo! Tá, estamos a caminho! Filho, acabei de receber a notícia do grande verde! Que nós ganhamos um cupom de desconto no iFood de 10 reais! Além de descobrir uma localização nova de um carrinho igual a esse aqui e outro gato lá na praia! Vamos, papai! Bora! Meu Deus! Homem-areia conseguiu uma localização secreta de um próximo carro pro bebê fazer a corrida! Se bem que o bebê foi bem bestinho, hein? Atirando e explodindo tudo! Vamos ver se eles vão conseguir esse outro veículo! E já deixa o seu like pra que eles consigam! Vamos ver se eles vão conseguir esse carro novo! É like, like, like! Cheguei primeiro! Cheguei primeiro! É lógico, né, filho? Eu tive que ver te escoltando! Agora a gente vai ter que descobrir onde é que está o próximo gato com o próximo veículo! Olha lá perto do salva-vidas está o duende com o outro carro! O duende verde! Papai, parece que eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa ruim! O que, filho? Fica tranquilo, filho! Um avião explodiu, papai! Eu falei que estava para sentir... Olha o que é aquilo ali! Filho, tem um gato fino aqui! Oi, gatinho bonitinho! Oi, gatinho! Oi, gatinho! Oi, gatinho! Oi, gatinho bonitinho! Toma! Acerta ele, papai! Por que está miando? Você prefere um cachorro! Vai, vai, pega ele! Eu prefiro o cachorro, seu gato burro! Feio, feio! Porque não quer ser bagatinho em mim! Eita, papai, ele anda, cuidado! Amém, cuidado! Meu Deus! Pai do céu! Ele está vivo! Nossa senhora, ele é muito poderoso! Toma! Aqui, arma do Sonic! Ele morreu! Vamos ter que ir lá no duende verde! Vamos lá pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos ver se esse duende vai deixar! Olha lá! Papai! Matei ele! Pode pegar! Isso, papai! Agora a gente vai postar uma corrida até o Pierre! Vamos lá, já estou vencendo! Meu Deus, é difícil de dirigir, papai! É muito ruim! Mas você tem que pegar o jeito! Você que apontou, papai! Ih, vai comer areia! Você não tem dado o que aconteceu comigo ali, cara! Foi muito tirado! Deixa eu ver se eu consigo também! Opa! Vamos ver! Nossa! O papai está fazendo um monte de mortal aqui, filho! Olha só! Deixa eu ver se eu consigo fazer um mortal também! Isso é uma moto, papai? Ai! Ai, eu não sei o que é isso aqui não! Vamos embora! Nossa, de novo já foi! É um carro, é um carro! Acelera, Jesus! Ih, você vai perder! Eu acho que você está mais de um quadriciclo, filho! Ah, talvez! Uh! Meu Deus, papai! É um inferno de dirigir isso aqui! Ah! Ah, papai! É um quadriciclo que de carro a gente não cai! É, exato! Eu estou chegando! Vou chegar! Vou pular ali na... Calma aí! Vai pular na rampa do vidro! Vou, vou! Ó! Ó! Cadê você? Aí, estou conseguindo! Yes! Papai, eu estou muito atrás, papai! Sério? Aí eu cheguei! Já, filho! Eu venci! Nossa! Ih! Uh! Papai, você capotou! Deixa eu conseguir fazer igual a você! Ai! Eu venci a corrida! Ah, papai! Já que eu venci, o seu carrinho agora é meu! Não, não! Não, papai! Por quê? Você não pode ser egoísta! Não, eu não sou egoísta! Você quer apostar outra corrida voltando para lá para o outro lado do pi? Pode ser! Agora eu vou com o seu! Eu vou com o seu! Vambora! Vamos embora! 3, 2, 1, acelera! Acelera, Jesus! Ih! Ainda! Já vai chupar! É, perder! Yeah! Uh! Eu vou me ficar chupando! Ah! Papai do céu! Eu estou vencendo! Eu vou vencer! Ah, papai! Ah! Não, minha ratinha! Olha só, olha só! Cadê o papai? Deus! Ah, eu caí de novo! Meu Deus, que coisa horrível, pai! Está muito ruim, filho! Liguei de novo! Papai já venceu aqui, ó! Yeah! Agora vai, agora vai! Acelera, Jesus! Olha a manobra que eu vou dar! Uhul! Uou! Ai, papai! Nossa senhora, filho! Pronto! Ah, você venceu! Está saindo gasolina do meu! Tomara que ninguém me exploda! Uhul! Yeah! Yeah! E aí, papai! Aí, filho! Agora que eu venci! Toma essa! Errou! Toma aqui! Pronto! Toma! Ah! Não, papai! Você trolou o meu carro! Olha aí! Agora eu vou embora com o meu! E você vai ficar aí, seu pobre! Calma, deixa eu só fazer uma coisa aqui! Não, não, isso, não, isso, não, isso, não! Ah!